Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2 inscrito galera, e esse galera no último vídeo a gente jogou alguns jogos pela nossa equipe, a gente não está indo muito bem no campeonato, bora tentar reverter isso aí e também a gente assumiu aqui a seleção do cheiro, bora tentar fazer alguma coisa que a gente está aqui em quinto colocado aqui ó, com nove pontos, bora tentar aqui ganhar para a equipe do Paraguai e tentar chegar aí nesse G4 aí, vamos que vamos aqui para o jogo contra eles, bora dar uma olhada aqui como é que está o nosso time, nosso time a gente jogou bem no último jogo, a gente deixou essa formação acho que vou deixar ela também aí ó, ou bota aqui no 4-4-2, eu vou testar um 4-4-2 agora aí é isso aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Paraguai, vou deixar aqui pesado e vou deixar aqui equilibrado é isso aí, vamos que vamos e isso galera, rola bola, começa o primeiro tempo ali, eliminatórias aí da América do Sul bora, vamos que vamos aí para essa Copa do Mundo aqui, com a seleção do Chile, 0 a 0 aí no primeiro tempo o Paulo, não sei o que ali, levou o amarelo, 1 a 0 ali para a gente, não sei, deram nem para ver direito o nome, empata no jogo, a equipe do Paraguai, o jogo vai empatado, Álvaro Ramos e foi ali Ivan Torres aí da equipe do Paraguai, eu vou deixar ultimar assim não, vou tirar aqui esse, esse meu lateral, vou botar deixa eu ver, tem um lateral, acho que tem esse aqui, bola até aqui é isso aí, só essa substituição, temos Alex Sanches, pronto, só essas duas substituição por enquanto 1 a 1 na partida, ali, conta de Alex Sanches, entra aí, e já abre o placar ali para a gente e é 2 a 1 para a gente, está ali, vai acabar o jogo ali, já indo para a resta final do jogo o jogo está meio bugado hoje, empata o jogo ali, a equipe do Paraguai, é gente, não foi muito bem nossa, nossa galera, perdeu aí, para a equipe do Paraguai, dentro de casa, hein, gente não está jogando bem aqui com a seleção, essa formação não deu certo, bora mudar então, nossa, vai ser o Paraguai agora, agora o jogo mais difícil ainda, vai ser fora de casa, então, será se a gente deixar aqui no 3-5-2, bora testar no 3-5-2, vou deixar o time assim, vamos que vamos aí, contra a equipe do Uruguai E isso, galera, rola, bola, começa o primeiro tempo ali, eliminatórios aí da América do Sul, vão rumo à Copa do Mundo, eles não jogam muito bem contra o Paraguai, o Paraguai está ali jogando contra o Equador, é 0 a 0 aqui por enquanto, contra o Equador, o jogo está praticamente equilibrado em chute, mas eles estão com a posse de bola ali, 0 a 0 aí no primeiro tempo, vamos ver aí nesse segundo tempo, é a gol da gente ali, Alvarez, Alvarez Ramos, faz 1 a 0, bora aqui fazer uma substituição, bora tirar esse nosso lateral, bora tirar esse nosso meu campo, bora botar esse Leandro, bota esse Leandro aqui e Alex Sanches, pronto, só essas três substituição, nosso empato, o jogo ali, Cavana aí para a equipe do Uruguai, vamos ali, vai acabar o jogo e conseguimos a vitória ali com um golzinho no finalzinho, esse aí, vou dizer que ia empatar o jogo, não empatou esse Leandro Valencia aí, jogou bem, vamos aqui, bora, nossa, agora pela nossa, nossa equipa aqui, a gente está onde aqui, bora dar olhada aqui, estamos, cadê, estamos aqui ó, em décimo primeiro colocado aí, com 18 pontos, galera, bora tentar reverter isso aí, bora ver os jogos, né, que a gente vai jogar, porque não deu pra ver, porque a gente está lá com a seleção, bora ver aqui, vamos pegar aqui a equipe do Motoclube, vamos pegar o Botafogo, vamos pegar o CSA e por último aqui o Remo, vamos aqui, vamos aqui, sem mais delongas, porque ali, se não, o vídeo vai ficar muito grande, porque a gente fez dois jogos pela seleção do Chile, pelo esse contra o Motoclube, essa forma, a gente está indo mais ou menos, a gente está indo, não vem bem, mas também não estamos indo mal com ela, mas, não vou com ela, vou, vai ser dedicado, bota aqui três atacante, deixa eu ver aqui, que a gente pode mudar, vou mudar aqui, vou tirar esse Lilinho Barros, vou botar, deixa eu ver aqui, esse João, temos, é, vou botar esse João aqui, esse João Vitor, e vou levar aqui, quem? Vou levar esse Leandro, não, vou levar aqui Lucas, Lucas Rodrigues, e, deixa eu ver mais, que a gente pode fazer, Navatres, não, no Culeiro, vou botar aqui, Felipe Show, e, Junior Pernambuco, Fernando de la Serie, é, eu acho que é só essa mudança aí mesmo, aliás, vou botar aqui, ó, no banco, não, deixa ele aí, é, eu acho que é só essa mudança aí mesmo, vamos aqui, vamos aí, contra a equipe do, do, do Motoclube, E isso galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Motoclube, 0x0 aqui por enquanto, aí, na nossa casa, bora tentar ganhar esse jogo, hoje o jogo tá bugado, hein galera, hoje o jogo tá bugado, tá demorando demais ali pra passar o tempo, 0x0 aí no primeiro tempo, a gente tá indo bem, vamos que vamos pra esse, nossa, a gente tá indo bem, mas leva a gol ali, 1x0 ali para a equipe do Motoclube, no primeiro tempo, jogou bem, mas no segundo aí, já começamos, levando no gol ali, ó, nosso time não tá cansado, eu já não sei porque a gente levou esse gol aí, mas vamos fazer um tempo, 1x0 ali para eles, nossa, todos a 0 ali, Adam, Mateus, bora fazer uma mudança, bora botar aqui, ó, esse Daniel Maia, e vamos botar aqui, no meu campo, esse Lucas Rodrigues, e bora botar também, nas laterais, pronto, são as três substituições que a gente tinha, vamos que vamos ir para esse restante do jogo, 2x0 ali, 2x1 ali, conseguimos fazer um gol ali com o Matheus Chaves, vai empatar o jogo, bora empatar o jogo, nossa, é mais um gol dele ali, de falta, e mais uma derrota aí para a nossa conta, estamos, não estamos indo muito bem aqui com o nosso time aí, com o nosso Interfila, pela série C, bora ver que a gente pode fazer, né, galera, a gente não vem atravessar uma boa fase, estou tentando algumas formações, a gente não está conseguindo jogar bem com essas formações que eu estou colocando, vou jogar aqui defensivo contra o Botafogo, bora ver se a gente, pelo menos um empate fora de casa, porque do jeito que a gente está indo nem empate, a gente já vai conseguir, e esse galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali, contra equipa aí do Botafogo de, não sei de onde você bota fogo não, só sei que é outro Botafogo e não é o Botafogo do Rio, e é uma cela ali, o Arley, o Arley abre para cair no primeiro tempo, é galera, a gente não está jogando bem mesmo aí, rumo a mais uma derrota aí no campeonato, nossa, eu não sei o que eu faço aqui com o nosso time, eu não sei o que eu faço, praticamente já coloquei todas as formações ali, a gente não está jogando bem com nenhuma, deixa eu ver aqui, eu vou botar, vou mudar, já que a gente está perdendo, bora mudar aqui, e também não estou me jogando bem, vou deixar só esse atacante aí adiantado, bora ver se a gente, pelo menos, 2, é que a gente não tem o que fazer, vou deixar pelas laterais, vou botar aqui o Marco Antônio, que é um pouco mais de marcação, é, tenho mais o que fazer, 2x0 ali para eles, e a 3x0, nossa, 3x0 ali, é galera, eu não sei, não sei, não sei o que eu faço, não sei se eu, a gente tem dinheiro agora, não sei se eu posso contratar aí um jogador atacante, um no meu campo, porque do jeito que a gente está aqui, a gente vai ser rebaixado aí, a gente começou bem a temporada, mas depois o time recaiu, deixa eu ver, vou botar 3 atacantes aqui, bora arriscar aqui, bora ver o que vai dar isso aí, vou tirar aqui esse, 3 direito aqui, vou botar isso para cá, para cá, vou botar aqui mais um atacante, tá, cadê, vou botar aqui do Tela Série, e vou botar aqui, para cá, tem esses vão aqui, é, não tem mais o que fazer, vou deixar assim, bom que vamos imprecer as tentas do jogo, 3x0 ali para a equipe do UIA, 3x0 ali, Mateus de falta, bora botar aqui ataque total, é, a gente não vem jogando bem, muito bem nas últimas partidas, não sei, deve ser eu que eu estou colocando as formações erradas, mas eu estou tentando, eu botei praticamente aí já todas as formações, a gente não está conseguindo jogar bem, nossa, agora o Brasil aí, jogo totalmente difícil contra o Brasil, vou deixar assim, vou deixar assim contra o Brasil, é, não temos o que fazer aqui, quem sabe aqui, botar aqui, ó, com, assim, não, dessa forma, essa não é muito boa, vou deixar aqui 3 atacantes, agora vou botar para cima do Brasil aí, que é o Brasil, eu sou o Chile, bora para cima aí do Brasil, e esse galera, rola, pola ali, começa o jogo aí, botei o jogo do time totalmente para cima do Brasil, bora ver o que a gente consegue aí, né, aí, acorda ali, já começamos ali abrindo o placar ali, Esteban abre o placão, a zero ali para a gente, é, 2x0 ali, nossa, 2x0 em cima da seleção brasileira, e a gente está jogando muito melhor que eles ali, superior aí, aí a seleção brasileira, 2x0 é, 2x1 ali, Ramírez e diminui, faz mais um golzinho, bora fazer uma mudança, bora atacar aqui, esse lateral, bora vou atacar aqui, Alexis Sanchez, está sempre entrando, fazendo um golzinho, e eu acho que é só essas duas substituição, ou, aqui, mas eu não ataque, não, não temos outro atacante, que eu vou deixar assim, 2x1 ali para a gente, indo ali para a reta final do jogo, é a 3x1 ali, mais um gol ali, Álvaro e Ramos de falta, e a 3x2, jogam contra a seleção aí, e a 4x2, mais um golzinho ali, Pablo, Pablo S, conseguimos, uma vitória aí contra a seleção brasileira, muito bom, a gente jogou bem contra a seleção aí, a galera aqui, ó, convocação aqui, eu não vou convocar não, vou deixar esse mesmo time aí que a gente tá, vamos ver aqui, ó, vamos pegar aqui, a seleção aí, a seleção nossa, já vai a seleção agora, ó, nossa, tem que renovar aqui, ó, com a galera aqui, hein, renovar aqui, contrato com vocês, bora pegar agora a equipe do CSQ, é o vice-líder do campeonato, o time de ganhar a gente tá jogando aqui, ó, eu não sei se eu boto pra cima, mas já sei, é muito mais difícil, aí contra o time pra cima, contra eles, jogo vai ser dentro de casa, eu vou deixar, deu certo lá contra o CSQ, bora tentar com ele também, ó, vou tirar esse, esse Natan, botar aqui Daniel Maia, e deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, aliás, vou botar esse Natan aqui, deixar esse Juninho Pernambuco no banco, esse, tá, deixa eu fazer um gol aqui, esse Matheus Chaves, então vou deixar ele aí, louco, a gente não jogou bem, a gente botou Lilinho Barros também, não veio atravessando uma barra, fazer, a gente não tem mesmo o que fazer aqui, esse é o time, galera, time forte que a gente tem aí pra jogar, esse, vou botar aqui na lateral, vou botar aqui esse João Paulo aqui, e vou levar, é, é só essa substituição ali mesmo, esse aí, bom que vamos aí, contra a equipe do, nossa aí, já acabou o contrato aqui com nossos, o que a gente tá emprestado, né, será que a gente pode pegar aqui um zagueiro aqui, um bom zagueiro, bora ver aqui pro empréstimo, um zagueiro aqui pro empréstimo, tem esse Lisandro Lopes aí do Benfica, tem quantos anos, 27 anos, bora ver se ele, ah, não, ela é direita, eu não quero um direita não, quero um esquerda, esquerda tem esse, um, colou, colou aí, bora ver se ele vem, esse do Lyon, do Lyon, bora ver, é, não deseja, cadê, ok, ah, porque a gente já tem 30 jogadores aí, se voltou de empréstimo, nossa, foi o nosso goleiro aqui voltou pro empréstimo, mas foi, foi, esse era aquizinho, parece, voltou também esse Igor, e voltou aqui, Robert Santos, voltou aí de empréstimo, dá emprestado, é galera, esse aí vai ser o time, bom que vamos aí, contra a equipe do CSA, vou deixar aqui de azul, de branco, que se dê, e isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, já é 1 a 0, já ali, não começamos bem aqui o jogo, 1 a 0 ali pra eles, a gente não vem jogando bem, nem, nem o choque, nem o jogo aqui desse vídeo, nesses últimos vídeos, nesses últimos jogos, sem a gente vem jogando, nem o vem jogando bem, vou deixar aqui equilibrado, na hora pra poder deixar o ataque total, 1 a 0 ali pra equipe deles, é, 1 a 1 empatando ali com o Nathanzinho, empata o jogo, 1 a 1, bora tentar conseguir uma vitória aqui contra eles, porque o ânimo da nossa equipe tá muito baixo, bora tentar reverter isso aí, é, não vou mudar ninguém por enquanto, vamos que vamos aí pra esse segundo tempo, 1 a 1 aí contra a equipe do CSA, bora tentar ganhar o jogo, bora galera, faz gol aí galera, faz gol aí pra gente conseguir essa vitória, bora botar aqui Marco Antônio, vou deixar com o capitão o goleiro, e deixa eu ver mais o que que a gente pode fazer, vou botar aqui, ela não trouxe o outro, a outra esse, ele tava aqui ó, temos Júnior Pernambuco aqui, é, vou deixar assim o time, vão que vão imprecer as tentas do jogo, 1 a 1 na partida aí contra a equipe do CSA, a conta a gente ali, Fernando de Lazare faz 2 a 1, vai acabar o jogo, é 3 a 1 ali, pô, chocamos bem, ganhamos ali 3 a 1 ali contra a equipe do CSA, que era o vice-líder galera, não era para qualquer equipe, era o vice-líder galera, é, agora eu não vou fazer o jogo contra o Remo, porque a gente jogou 3 jogos aí, pela seleção, pela seleção, e 3 jogos aqui pelo, pela nossa equipe aqui, então galera, vou finalizar por aqui, a gente está aqui ó, em 13º colocado, perdemos aí 2 posições, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já, vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais galera, sejam seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!